É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéia no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, muito bom dia, bom dia família Sertaneja Meus queridos e amigos telespectadores Você que gosta da música sertaneja, a música verde e amarela Estamos chegando aqui no canal do Sertão em festa Para mais um programa Sertão em festa Aquele programa apaixonado, começando com o Trio Batidão Para todos vocês Música 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 Carça branca, pantaleira, vem trazer notícia dela Quando eu vejo a garça branca, lembro da minha danzela Numa tarde de setembro, o que me dá primavera Eu também vesti de branca e entrei na mesma capela Eu casei com minha amada, meu Deus, que felicidade Música Nem nossa lua de mel, vamos pra outra cidade Música Esta vida é infernosa, que existe realidade Música Ao passado longo, o sábado trouxe pra mim a verdade Hoje estou vivendo só na paz triste e solitão Vem alguém que arrancou adorando meu coração Música Garça branca, bate asas, corpo levanta no chão Música Vem do seu vestido branco e brinco rojo de paixão Oh, que maté, obrigado aí, garoto Isso aí, moça No trio batidão aqui no programa Certa em Festa Eu quero aproveitar e mandar essa música pro meu amigo João Pedro Ferreira, lá de Abadia, Goiás Curtindo o programa Certa em Festa pela internet Nosso carinhoso abraço a todo o pessoal de Abadias, Goiás Um abraço pra todos vocês Vamos continuar de moda Vamos trazer agora João Batista e Zé Venâncio Música Música Nós é chique na botina e ninguém segura mais Nós é aroeira pura, cabalão fúrico que não vai Nós é chique na botina e ninguém segura mais Nós é aroeira pura, cabalão fúrico que não vai Música Música Fim de semana, nós vai lá pro Tremicu A noite inteira, um teatro de mulher Nós deita e roda no forró, tomando todas Música Só vai embora quando a cama não vai Música Nós não quer nada, nós só quer ficar Música Música E se falar em casamento aí nós faz Música 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 Beijo de hortelã, pele de maçã, cheiro de jazoo Sorriso inocente a me iludir Gose e sedução, você é a canção mais linda que eu ouvi Minha loucura, minha ternura, a se eu soubesse escrever O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, nesta canção seria pouco pra dizer Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Sorriso inocente a me iludir Gose e sedução, você é a canção mais linda que eu ouvi Minha loucura, minha ternura, a se eu soubesse escrever Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você É isso aí moçada, Neto e Deluca, eu quero mandar essa música que eles cantaram Pra nossa amiga Nina Rodrigues, lá de São Luís do Maranhão Pessoal de São Luís do Maranhão curtindo o programa Certa em Festa de Montão Obrigado vocês, um grande abraço Também quero trazer agora pra cantar bonita aqui no Certa em Festa Fazendo ao vivo os triangulinos Esta homenagem a todos os caminhoneiros do Brasil Aqui vai o abraço dos triangulinos Pierre, João Clemente e Vandinho Pérez Sou caminhoneiro e vivo nas estradas Sempre na cabine do meu caminhão Deixando em casa esposa e filhos Que saio pra luta em busca do pão Assim vou seguindo a minha jornada Nas longas estradas desse meu país Ouvindo a página do meu calendário Apesar de ser um homem solidário Mesmo assim ainda sou muito feliz Vida enganosa cheia de mistérios Ninguém imagina o que vem pela frente Muitos ganham a vida nas mãos de bandidos E outros que morrem através de acidentes Em nome de todos os caminhoneiros Eu faço um apelo ao chefe da nação Para que não deixe a coisa piorar Porque daqui a pouco tem que colocar Desfalta policial pra cada carinha Eu meço desculpas se alguém ofendi Porque não foi essa a minha intenção O meu desabato é porque na verdade Eu amo demais a minha profissão Resumindo tudo em poucas palavras Ser caminhoneiro é o que eu sempre quis Realizar o sonho até já consegui Com uma pequena parte já contribuí Para o sucesso do nosso país Aqui me despeço vou partir agora Toda minha história está nessa canção Deixo um forte abraço a quem tiver me ouvindo Através do rádio ou da televisão Porque lá distante alguém reza por mim E com ansiedade aguarda meu regresso Pode ter certeza que ele está comigo Imitando sempre de todos os perigos O mestre arquiteto do grande universo Essa música dos triangulinos nós vamos mandar para o nosso amigo Juvenil Silva Este Juvenil Silva acabou com apaixonado demais E ele até pediu para mim cantar uma música Que é o Cachorro de Iló Vapso Cui Então nós vamos mandar o Cachorro de Iló para você Alô Juvenil Abração para você e todos os seus familiares Obrigado você não falou a sociedade Então vai para você com todo carinho Cachorro de Iló com Arimatea Deixa cá aí Dieguinho O Cachorro de Iló O Cachorro de Iló Foi uma festa lá na casa do Tadeu Veja o que aconteceu foi a maior confusão No casamento daqueles mais comentados E o povo do povo adorava tudo no bailão Naquela casa tem o Cachorro de Iló Tem o nome de Iló, o Marcelo, o Leão Mas o Tadeu, um cara muito legal Fechou ele no quintal pra não ter amolação Apelas tantas a festa tava animada Tinha cerveja gelada e tira gosto do melhor Mas um gaiato com a inveja da família Desligou a energia, foi lá solta o Giló O Giló suco foi mesmo, Deus nos acuda O Giló mordeu a Bruna, o Felipe e o Jacó E o Tadeu que tava desesperado Quem foi o cabra safado Vem soltar o Giló 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 no escuro Pra não ser reconhecido Vem soltar o Giló 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 Desligou a energia Foi lá soltar o Giló O Giló solto foi mesmo Deus nos acuda O Giló mordeu a Bruna O Felipe e o Jacó E o Tadeu gritava desesperado Quem foi o cabra safado Que vem soltar o Giló Quem foi esse atrevido Vem soltar o Giló no escuro Pra não ser reconhecido Quem soltar o Giló Quem foi esse atrevido Vem soltar o Giló no escuro Pra não ser reconhecido Quem soltar o Giló Quem soltar o Giló Quem foi o cara de pau Que entrou lá no quintal Só pra soltar o Giló Quem soltar o Giló Quem foi esse atrevido Vem soltar o Giló no escuro Pra não ser reconhecido Quem soltar o Giló Quem foi esse atrevido Vem soltar o Giló no escuro Pra não ser reconhecido Quem soltar o Giló Quem foi esse atrevido Vem soltar o Giló no escuro Pra não ser reconhecido Quem soltar o Giló Quem foi esse atrevido Vem soltar o Giló no escuro O cara eu sei reconhecer O sertão e festa continua de moda Vamos trazer agora para cantar bonito Cantar apaixonado aqui no nosso sertão Os meus amigos Tony e Tony Para roubar uma goiana Comprei no estado de mina Uma besta amassageira Com nome de vagina Tatuela na cocheira Retorção de meia crina Para roubar essa morena Que é uma joia fina Ela é bonita demais É a flor de Goiás O seu nome é Dorcelina Som brilhou de Araçatuba Mas nos vivem Andradina A terra nos boiadeira É de águas cristalina De manhã a gente ouve O berrante na surdinha E o sábio e a polêmia Sobra naquelas colinhas Quero ver ele cantar Na hora que eu beijar É de águas cristalina Tenho a casa Fá boiadeira Pra livrar nós da lebrina No dia que eu te roubar Saio cortando a campina Dois corações que se ama Não tem nada que domina Seu pai d'alto um sentimento No cartório de Andradina Que eu ser feliz demais Contou com a flor de Goiás Com a Goiána, com a Celina Obrigado, obrigado, obrigado Isso aí, moçada Tony e Doni aqui no programa Acerta em Festa E eu quero falar com nossos amigos cantores Que moram em outra cidade Que gostariam de participar do programa Acerta em Festa Pra você gravar uma música Com o celular na horizontal Com o celular na sua frente E grava na horizontal E manda pra nós aqui No nosso zap 999-717610 Nós vamos colocar você em evidência Aqui no Acerta em Festa E você vai curtir você mesmo Aí na sua cidade E passar pros seus amigos Tá bom? Programa Acerta em Festa Continua de moda Tony e Doni Cantou bonito Cantou apaixonado Nós mandamos Vamos mandar essa música Que eles cantaram aí Pra Maria do Socorro Lá de Tangará Rio Grande do Norte Pessoal de longe Vendo nosso programa Um grande abraço A todos vocês Quero agradecer também O pessoal da Argentina Ligadinho no programa Acerta em Festa O pessoal dos Estados Unidos Canadá e México Muita audiência Curtindo a gente Através da internet Deve ser brasileiro Que moram lá, né? Um abraço a todos vocês Programa Acerta em Festa Continua de moda Vamos trazer ele Elielton Luziano Cantando bonita Aqui no Sério Tem Festa Fecha os olhos Tira a roupa Solta uma boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Sou real E bom demais Pena que toda vez Eis A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo Meu desejo Imortal E fecha o sol Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Solta a roupa E tem um mel Que acalma Que acalma Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Meu desejo Eu me sinto mal Meu desejo E essa música que o Elielton cantou Nós vamos mandar para o nosso amigo Jô Santos Lá de Salvador Da Bahia Um abraço a todos vocês Baianos aí Que curtem o nosso programa Falou gente É isso aí moçada Não se esqueça de deixar o seu like Se você não está inscrito no canal Se inscreva Quero aproveitar E quero agradecer Os internautas de todo o Brasil De todo mundo Que colaboram com a gente Que assistem o programa Acertar em Festa Agradecer vocês aí Pelo meio milhão De seguidores Aqui no nosso canal Motivo de grande satisfação para nós Nós muito obrigado a todos vocês E vamos continuar o programa Acertar em Festa com eles Raminho e Cravo Chita Cadando bonito Deixa cair Dieguinho Minha comadre é uma morena bonitona Andava só de carona De carro, caminhão Ela gostava de sair pra todo lado No caminhão do cunhado No carro do irmão Pra fazer conta Sempre foi um sacrifício Todos têm um compromisso Mas um dia ela cansou Minha comadre é toda cheia de esperança Que abriu uma poupança E o carro ela comprou E lá vai ela botar pro povo Foi a poupança que te deu o carro novo Vai passeando pela cidade Mas como é bom a poupança da comadre Que abriu uma poupança da comadre Ela é muito vaidora Andava fazendo pronta de tudo que conseguiu E carro, zero, apartamento decorado Muito dinheiro guardado Na poupança que abriu E joias caia e roupa de qualidade No meio da sociedade Sempre foi de confiança Minha comadre dava a vida No amor Ela está sorrindo a dor Tá com o mundo da poupança E lá vai ela botar pro povo Foi a poupança que te deu o carro novo Vai passeando pela cidade Mas como é bom a poupança da comadre Mas como é bom a poupança da comadre Tá aí, Raminho e Cravo Chita aqui no Certo em Festa E nós vamos mandar essa música por Sebastião Lopes Lá de Cachoeira de Minas Curtindo o nosso programa Um abraço a todos vocês aí Eita coisa boa Vamos continuar o programa Certo em Festa de Moda Vamos trazer eles Potiguari e Potira É o duo mais apaixonado O pontal do Triângulo Mineiro Deixa cair, Dieguinho Todas as noites Ao perder o sono Fico alucinado Porque nesta casa Eu ainda sinto O perfume seu E a camisola Que você usava Com muito carinho Ficou pendurada Ficou pendurada No seu guarda-roupa Com cheiro seu Eu volto pra cama Ao fechar os olhos Tento adormecer Mas eu não consigo Porque as lembranças Só me faz chorar E aquela peça E aquela peça Que foi testemunha Do nosso passado Tem muito valor Porque hoje serve Pra te recordar A camisola branca Que cobriu seu corpo Vai desfazendo Vai desfazendo aos poucos Sem você aqui Foi mais uma noite Que passei sozinho Sem os teus carinhos Também sem dormir Camisola branca Que cobriu seu corpo Vai desfazendo Vai desfazendo aos poucos Sem você aqui Foi mais uma noite Que passei sozinho Sem os teus carinhos Também sem dormir E eu quero aproveitar E mandar essa música Do Potiguai Potira Pro grande Zeca Lá de Chapada Do Diamantina Na Bahia Ah, baianada gostosa Curtindo só moda boa Moda certa Energia de primeira qualidade Moda raiz Abração a todos vocês Vamos fechar o programa De hoje com ele Daniel Nunes Agradecer a audiência De todos vocês E desejar a vocês Uma ótima semana Domingo que vem Nós estamos de volta Aqui com mais uma live Bem apaixonada Igualzinha essa de hoje Fiquem todos com Deus Tchau, gente Hoje cedo eu chorei Acordei com você Na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois todo mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você mais gostava Eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu lutei Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Eu tentei, eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta e vem Volta e vem Dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Nem tão pouco mentir Pra mim mesmo É caminha sem rumo A esmo Pois você ainda É minha direção Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida